Olá, meninas e meninos! Como que vocês estão? Tudo bem? Vou fazer um lacinho super fofo, charmoso, muito lindo, espero que vocês gostem, pois vai ser feito com todo carinho pra vocês, tá bom? Mas antes da gente começar, gostaria de pedir a você, por favor, assiste esse vídeo até o final. No finalzinho do vídeo, curte, comenta, compartilha, tá bom? Que vai ajudar muito o crescimento do canal. Então, vamos lá, ó. Vou usar a fita número 9 pra fazer esse lacinho. Essa minha fita aqui tem 4 centímetros, tá vendo? 20 centímetros. Dois pedaços com 20 centímetros. Se você é novo aqui no canal, ou não é novo, mas tá sempre por aqui assistindo, mas não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Dois pedaços, tá? Então, eu vou selar as pontinhas, vou usar o finete também. Muito fácil de fazer. Linha de pipa, alfinete, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou fazer assim, ó. Vou dobrar o meio e vou colocar essa fita aqui, ó, no meio certinho. Vou prender com o alfinete. Deixar assim, ó. Bem certinho. Vou fazer a mesma coisa, ó. Colocar aqui no meio e prender. Tá vendo? Ficou assim. Os dois pedaços assim. Agora, eu faço assim, ó. E trago aqui nessa pontinha. Prendo também com o alfinete. Vou fazer a mesma coisa com esse pedaço aqui, ó. Estico bem e trago aqui. Tá vendo? Ficou assim. Um lacinho super charmoso. Eu espero que vocês gostem. Vou alinhavar. Atrás fica assim. Vou alinhavar seis pontinhos. Aqui. Ó, o sexto ponto, eu prendo todo aqui. E aqui, eu vou alinhavando normal, prendendo todas as pontas. Tá vendo? Ficou assim. Vou franzir. Deixar bem certinho os pontinhos assim, ó. Aí, agora. Olha que linda essa parte. Vou fazer essa outra parte aqui. Seis pontinhos. Prendo aqui. Sexto. Prendo todos os pontos. Tá vendo? Eu deixo tudo certinho. Vou assim. Um pelinho aqui. Ó, deixo os pontinhos bem certos. E pronto, ó. Ó, abro um pouquinho. E tenho aqui duas partes, ó. Olha que lindo que fica. esse nosso lacinho. Vou fazer aqui rapidinho um nozinho. Divido aqui em três. Ó, faço aqui um nozinho. Existe vários jeitos de fazer um nozinho. Tá bom? tá vendo? Ficou assim. aí se você quiser um nozinho de um outro jeito é só você ir testando nozinhos diferentes. Tá bom? Então, vamos lá. Vou usar a cola quente pra unir aqui o laço. Mas você pode unir também junto. Se você quiser amarra. Tá bom? que vai dar certo também. Alinhava os dois juntos e amarra. Ou se você não quiser aqui você já junta os dois com a linha. Com a linha, tá bom? Linha de pipa. Dá certo também. Vou segurar aqui um pouquinho até a cola secar e já volto. Já segurei aqui um instante alguns segundinhos. cola quente novamente e prendo aqui o nozinho. Ficou assim o lacinho. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Você pode usar esse lacinho também na meia de seda bico de pato elástico de fiesse. Tá bom? Onde você preferir. Se você quiser também fazer um laço base e colocar embaixo vai ficar super lindo. Um spike somente também vai ficar super lindo. Tá bom? Aí você decide o que você achar melhor. Tá bom? Vou mostrar pra vocês ó. O lacinho fica com oito centímetros e meio. Tá bom? Espero que tenham gostado. Obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!